Somos do Grupo dos Amigos da Ética, que lança a campanha da ética, um princípio que não pode ter fim. Idealizador Haroldo Araújo, qualquer contato pelo e-mail da tela. A missão do Grupo é divulgar textos, ideias, temas, conceitos que motivem e transmitam o ensinamento, motivando a prática da ética. Eu participo desta campanha. Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade. Legenda Adriana Zanotto